A produção de flores no Brejo Paraibano vem mudando a vida de donas de casa. Em Pilões, elas se reuniram numa cooperativa e a cada oito dias plantam cerca de 30 mil mudas. O resultado é uma festa, a das flores. As flores enchem de cor e beleza a zona rural de Pilões. O município fica no Brejo Paraibano, a 135 quilômetros de João Pessoa. O desemprego por aqui era realidade para muitas famílias. Até que as donas de casa decidiram trocar o serviço do lar pelo do campo. Formaram uma cooperativa para cultivar flores. Acontece que aqui não tinha todas essas mulheres como eu e todas essas sócias que estão aqui. Eram todas desempregadas, só donas de casa. Então a ideia foi o que? Foi a necessidade de trabalhar, de ter emprego e renda. Para ter alguma coisa para a nossa família, para os nossos filhos, oferecer alguma coisa, melhorar de vida. Então foi o que? A gente apitou na época por muita coisa. Mas como todas eram fias de agricultura, todas eram agricultoras, então a gente só tinha o manejo da terra. Então o que a gente sabia fazer era o que? É cuidar da terra. As estufas foram montadas em um hectare de terra. Flores de todos os tipos e espécies. Os crisântemos são em maior número porque são mais comerciais para a cooperativa. 21 mulheres plantam cerca de 30 mil mudas de flores a cada 8 dias. A gente planta, né? Colhe, adubo, essas coisas. Faz de tudo um pouquinho, né? As mulheres colhem cerca de 700 pacotes de flores por semana. A produção tem destino certo. Além da Paraíba, segue para Pernambuco e para o estado do Rio Grande do Norte. Assim, dona Severina garante a comida em casa. A gente espera que melhore cada vez mais, enquanto mais produzir mais, né? Que a gente estamos tipo uma sócia, todo mundo junto, né?